Detalhe são muito importantes para o sonho. Ela disse que sonhou com o padrasto e o irmão dela, mais velho, o irmão mais velho. Estavam aqui no meu quintal. Quintal é passado, né? Tem alguma ligação com o seu padrasto e seu irmão no seu passado. Cada um no seu próprio carro, cada um no seu próprio destino. Porém, o carro do meu padrasto estava no quintal. E do meu irmão do lado de fora. Era de manhã. Aí, eles falavam alguma coisa. Isso mostra apenas que eles estão no seu passado, né? O quintal, né? O seu irmão mais velho e o seu padrasto. E o carro é o destino, é a vida, né? É. Então, que Deus ilumine. E qual é a mensagem do sonho? Eu preciso de detalhes, né? Para saber qual é o detalhe, qual é a mensagem do sonho. A mensagem é que tanto o seu irmão mais velho, como o seu padrasto, vivem no seu quintal. Estão vivos no seu quintal. É. Eu sonho muito com a empresa que trabalha ultimamente, me dando trabalho. Aí, você está misturando. É a mesma pessoa, é? Sim, é não. No sonho, eu era carona do meu padrasto. E eu, antes de entrar no carro, olhava para a minha casa. E estava feia. É. Deve ter algum problema, alguma coisa com o seu padrasto e seu irmão. No passado, né? Você pegar uma carona com ele, né? Pode ser que você esteja seguindo as ideias dele. Né? O sonho mostra que tanto o seu irmão mais velho quanto o seu padrasto estão no seu coração, assim, no seu passado. Pode ter sido traumas, brigas, alguma coisa desse tipo. Aí, você pegou uma carona com ele. Aí, esse pegar uma carona com a pessoa é seguir o mesmo destino, né? É. É seguir o mesmo destino. É compartilhamento de destino. Seu padrasto gosta de você, você gosta dele. Né? Tem que ver se... Né? Qual foi o trauma, se é algum tipo de trauma que houve. Mas, o sonho não mostra medo, né? O sonho mostra a participação, você pegando carona com ele. No sonho, era a carona do meu padrasto, que estava no quintal. E, eu antes de entrar no carro, olhava para a minha casa e estava feia. A casa sua feia, aí quer dizer que a sua vida não está muito certinha, não está muito bonita. Então, você tem que ver, né? A sua casa e a sua vida. Então, a casa achando feia, então a sua vida está feia. O fato de estar feia, é... Está com algum problema, né? É. Aí, essa carona com o padrasto pode ser bom e pode ser ruim. Meu irmão dizia assim, porque está soltando em pedaços, né? Meu irmão dizia assim, então, vamos... Ele batia no ombro do meu e o padrasto e ia para o carro dele, para nós o seguirmos. Então, todos seguiam o padrasto, né? A energia do padrasto. É. A casa é a vida pessoal, né? Até aqui, o sonho mostra um forte relacionamento espiritual com o seu padrasto, tanto do seu irmão e você com ele. E também mostra que a sua vida está com problemas. É casa feia, casa mal arrumada, casa feia, casa quebrada, alguma coisa desse tipo, né? É. Tem mais algum detalhe? Aí você, ele... Dá para notar que é coisa harmoniosa, né? O seu irmão batia no ombro dele, batia no seu ombro, e você olhava para a sua casa e via que a casa estava feia. Né? Então, tem mais algum detalhe? É a casa e a vida. Casa feia, vida feia. Casa caindo, vida caindo. Casa sem porta, vida sem porta. Mas você pegava uma carona no quintal. Então, tem alguma coisa do passado, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Não é ruim porque está havendo harmonia aí, seu irmão batendo no ombro, né? Ah, a casa era feia, o mato estava crescido, e não havia portão, só o lugar dele. É isso, pronto, aí pronto, vamos lá. Então, a casa feia significa vida feia. Vida feia é o quê? Tem alguma coisa bagunçada. Aí, não havia portão, ou seja, a vida está arreganhada, está aberta, está sem reserva. É, mas só havia um lugar do portão, mas não havia portão. Então, a vida estava abandonada, né? A sua vida está com problemas de fechar a vida, fechar a alma, né? É. O fato de você pegar carona com ele, mas seu irmão ia junto, quer dizer que estão seguindo a energia dele, né? É, aí o sonho nem mostra que ele é mau, nem que ele é bom, mostra que a moral do sonho aí é a sua casa. Então, você tem que consertar a sua casa e ajeitar a sua casa. Então, você tem que parar e pensar o que eu estou fazendo para a minha casa estar tão bagunçada assim? O que eu estou fazendo para a minha casa estar tão feia? Portão sem porta, há uma arreganhada, há uma aberta, né? Será que há alguma doutrina, a doutrina do seu padrasto? Será que ele deu uma doutrina? Você pegar carona com alguém e seguir o destino deste alguém. Se você pega uma carona, pode ser bom e pode ser ruim. Se o destino for bom, né? Casa torta e feia, personalidade afetada. É, a vida afetada. É. Personalidade, traumas, alguma coisa desse tipo, né? É, principalmente fachada, mas ela via portão, né? Portão arrombado, né? É. Casa torta e feia é personalidade afetada. Principalmente a fachada. Mas ela via o portão, a portão. Casa com porta arrombada significa a alma, pessoa sem reservas. Sem... a alma está aberta, né? É. Sem limites. Então, a mensagem do sonho é conserta a sua casa. O sonho está mostrando que ela não está bem. A casa é sua vida. Né? E a casa feia. Agora, feia como? Como era feia? Assim, meia caída? Você já mostrou aí que o portão estava caído, né? O carro dos dois era um semi novo, bonito. E meu padrasto estava feliz e eu normal. Moral do sonho, eu acredito, tá? Que você está seguindo muito a cabeça dos outros. Você tem que seguir a sua. Mas a gente pode seguir a cabeça dos outros se os outros tiverem a cabeça boa. A moral da história é que você está indo no destino dos outros, né? E sua casa está bagunçada. É. Segurança, reserva, proteção. Olha, Bruno, anota tudo. Valeu, Brunão! Nossa, tem muita coisa anotada aí, né, Bruno? Muito obrigado, Bruno, por participar. Então, a moral do sonho é a sua personalidade, sua vida, não está muito bem. Né? Isso está meia desmatelada. A alma está aberta, porque o portão não existe, só o lugar dele. E a casa está feia, ou seja, está meia desaconchavada. Isso remete à sua vida, pode ser financeira, emocional, psicológica. Se tiver mais algum detalhe, casa feia como? Porque tem vários tipos de casa feia. Tem casa feia torta, tem casa feia escura, tem casa feia mal pintada, tem casa feia meia caída, né? Então, se a gente tiver um detalhezinho aí, a gente pode dar maiores informações. Tá bom? Então, arruma a sua casa. Não adianta ficar pegando carona com os outros, não. É. Agora, se no mundo espiritual, pegar carona, pode ser bom e pode ser ruim. Depende da carona. Depende dos detalhes da carona. Ela falou que estava todo mundo feliz, todo mundo normal. Então, essa carona não é ruim. Não é ruim. Esse detalhe aí, dela estar bem, o padrasto estar feliz, o irmão também mostra que a carona não é coisa ruim, não. Né? Sonhar com casa caindo é fracasso. É. Está ligado a fracasso, a falência, física, emocional ou espiritual. Muito bom. É. Tem mais algum detalhe? A casa não era torta, pastor, mas a casa era feia, com a pintura toda esquisita, porém um pouco esbraquiçada. Ou seja, desbotada, né? É. Isso pode estar ligado à sua personalidade. Você está com alguma depressão, algum problema, algum trauma do passado. Né? Daí meu irmão estava no carro dele para que nós fôssemos seguindo. Ah, está certo. Essa parte de carona, não estou vendo a ruindade nela, não. A ruindade nela, a ruindade do sonho aí, mostrando é a casa feia, desbotada. Isso pode estar ligado à sua personalidade. Chegou a hora de renovar a sua vida. O sonho está mostrando isso, tá? Hora de mudar a vida.